Olá galera do YouTube, tudo é que eu vou sair da canela? Eu saio da canela Então já deixe-me se inscreva no canal e se inscreva no canal e para começar O vídeo de hoje é Quem não defendeu leva a aguada né gente Aguada E vai funcionar assim Meu pai ele vai chutar a bola E para quem não defendeu a bola Vai levar 2 segundos de água da mangueira gente Muito forte Ai ai gente Pouquinho, 2 segundos Mas é assim ó 1 2 Não é não É assim ó 1, 2 Vai ser 1, 2 É 1, 2 1, 2 Não, não Tipo gente Meu pai tacou e eu não defendi caí lá para trás Ai ela vai ter sido Eu vou ter que levar 2 Meu pai vai molhar a gente E o Davi também vai participar Nosso irmão Então gente vamos começar Então ó Pai vai Gente É Ó gente Vai então agora Será que Defendeu Agora vai ser a Isabela Depois do Zinho Agora Isabela Não defendeu Não defendeu Não A mangueira Vem Não Não pode se mexer Não pode se mexer Ui Quase caiu Ó gente Meu pai tá desligando Compa rápido Compa rápido Compa Gente é Não vai dar forte Não vai dar forte Vai molhar até 1, 2, 2 Já Acho que não molhou Eva Não molhou pai ó Não molhou Não vi nada molhado Tá bom Vai vai agora é você Minha vez Minha vez É vai agora é você Ai eu vou segurar Ai eu tô com medo Calma Ai eu tô com medo Eu tô com medo Eu tô com medo Tá vai Cuidado Bora Ai Ai Galma Eu me manguei mais que essa mesmo Davi contou mais devagar no meu Safado Olha minha Agora a vez do Davi Ele diz que o ar tá molhado Aaaaaa O cão é o cão Cão tá devagar Aqui ó gente Eu tô toda molhada Meu braço Vai eu com Mangueirada Mangueirada gente Vai levar a mangueirada Vai Ah, não Não foi até dois Foi sim, eu contei até três Gente, ele tá encharcado Olha o carro Vai, gente, agora vai da Isabela Ela não vai defender, viu? Falei Gente, eu tô com medo que meu pé tá escorregadinho Por causa do chinelo, da água Vai, Isabela Eu conto Um Dois Foi, foi Me molha mais Tá querendo se molhar mais Gente, eu não quero defender Porque Por pouco, mas Quero me molhar Vai, eu conto Um, dois Pronto, pai Pronto 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 Puxa, tá aqui Do Davi, meu pai já vai jogar Então vai que não defenda Gente Ai, agora ele vai ter que molhar Nós duas Por cinco segundos Né Põe um bicho bem aqui Safado Gente Um Dois Três Quatro Cinco E chega Então, gente Esse é o vídeo Pra gostar Deixem o like Deixem o like Deixem o like E tchau 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 Tchau